Preciosa ovelha do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado, vocês são o corpo de Cristo, graça e paz. Como vocês estão? Quero falar para vocês hoje sobre ficar livre da depressão, que por sua vez leva à solidão e à autoestima baixa. Infelizmente, depressão é o mal que assola pessoas de todos os lugares, até mesmo pessoas religiosas, as pessoas que estão dentro da igreja, também passam por isso. Mas como o nosso Deus é também o Deus dos necessitados, sofridos e dos corações feridos e incompreendidos, eu posso falar para você sobre isso aqui também. Glória a Deus! Obrigado, Pai, por essa oportunidade que eu tenho de falar a Tua Palavra. Fala a esse coração através dos meus lábios, Senhor, dessa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Que essa pessoa possa ser liberta e receber força, Senhor, da Tua presença para andar em novidade de vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém! Sabe que a depressão é um abatimento na sua área emocional. Isso pode acontecer com jovens, idosos, até crianças que são maltratadas, ou em lares que não são felizes. É uma falta de vigor quanto às suas emoções, tão forte que a pessoa se sente inferior. A pessoa se sente triste. A autoestima fica lá no chão. A pessoa fica desanimada, sem humor, sem a alegria da vida. A questão toda acontece nas emoções. Essa que é a verdade. É nas emoções. Depois é que afeta o corpo. A saúde física, por assim dizer. Na verdade, isso tudo é a consequência. Mas a causa, a origem mesmo, é espiritual. É por isso que você precisa do Senhor Jesus na sua vida. Então, deixa eu te perguntar. Quantas feridas podem existir aí? Nas suas emoções, hein? No seu coração. Quantas coisas aconteceram no seu passado que você nunca consegue esquecer? Você foi ferido, diminuído, abusado, abusada emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, por alguém que te tratou como um objeto e não com o valor que você merece? A primeira coisa que a pessoa quer fazer é ficar sozinha. Solidão. Quantas pessoas não ficam acordadas à noite? Tomadas por pensamentos que outras pessoas não gostam delas? Se sentem sozinhas achando que não tem nenhum amigo no mundo? Uma coisa eu sei. Deus é o Deus dos fortes e dos fracos também. Ele é o Deus dos necessitados e sofridos, dos corações feridos e incompreendidos. Glória a Deus. Aqui no Salmo 147, versículo 3, diz assim. Sara os quebrantados de coração e lisata as suas feridas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu amo as escrituras. Eu amo a palavra de Deus. Dia a dia, eu me alimento dela e posso ficar mais forte. Cada vez que eu ler a palavra de Deus, eu sinto mais a sua força, eu sinto mais a sabedoria de Deus vindo sobre a minha vida, a sua presença, o seu poder. Eu vejo que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu vejo que não vem nada de mim mesmo. A minha força vem do Senhor. Pode ser a mesma coisa com você também. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto o poder de Deus. Eu sinto que eu estou falando para muitas pessoas que estão passando por isso. Que passam por depressão, por medo, fobias, insegurança. Mas Deus quer mudar tudo isso. Deus quer sarar o seu coração quebrado. Deus quer atar as suas feridas, meu irmão. Minha irmã, o que eu quero te dizer hoje é que Deus não está indiferente à sua dor. Fale com Ele o que está no seu coração. Conte para Ele sobre a sua dor. Peça a Ele forças. Peça ao Senhor Jesus para te ajudar, para te levantar. Você sabia que Deus é um Deus que muda histórias? Aonde você está, eu sempre digo isso aqui, não é aonde você tem que ficar. Toda dor é temporária. Ela só é para sempre, se você quiser. Jesus disse, isso é um texto bastante conhecido. Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz assim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados, essa é uma promessa gloriosa do Senhor Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Que coisa gloriosa. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua promessa. Obrigado pela tua palavra que não falha, que traz conforto aos nossos corações. Porque o meu jugo, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, glórias a Deus. Não é um convite maravilhoso? Eu sei muito bem. Embora nós não...